Dead Wars do Block Man Go! Basicamente hoje, galera, eu quero fazer uma loucura. Quero tentar fazer uma proteção de escada. Sim, eu quero colocar a escada na cama. Literalmente, proteger a minha cama com escada. Cara, eu não sei se é possível isso. Tipo assim, eu vi vídeos e tudo mais. A galera conseguiu. Só que como eu sou um cara um pouco burro, eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas eu não desisto, cara. Eu vou conseguir, demorou? É o seguinte, velho. O que que acontece? A gente... O cara já cagou tudo aqui. Eu tenho que fazer com tudo meio plano aqui, tá ligado? Então, é basicamente isso. Porque vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, cara. É tipo assim, é meio complicado isso aqui. E ó, vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Porque eu não sei se vocês sabem, eu tô chegando a 3 milhões de inscritos. Dá uma ajuda, beleza? Bom, beleza. O cara fez isso aqui, ó. Colocou aqui. Aí ele veio e colocou aqui. Aí ele colocou, tipo, aqui. Aqui. Ele fez assim. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Tá tomando forma. Tipo assim, não é basicamente assim, eu acho, tá ligado? Mas, é uma proteção com escada, né, velho? Eu vi no vídeo de uma galerinha. Tá todo mundo tentando fazer isso aqui. A maioria consegue. Aqui também eu sou muito burro pra tutorial. Peraí, a gente vem aqui. Boa. Por que que não tá indo, querido? Tá, não sei. Ó, é que se eu quebrar esse bloco, as escadas vão tudo cair. Olha, aqui você já não anda em cima da cama, ó. Porque tem escada, tá ligado? Mano, tipo assim. Basicamente, você consegue usar uma proteção de escada muito simples. É tipo assim, mano. Tem que ser muito engenhosa. Tem que pegar, subir no bloco, colocar a escada e transformar em gelo, tá ligado? Mano, o bagulho é meio engenhosa essas coisas aqui, o bagulhete, velho. Quer ver? Deixa eu vir aqui de novo. Vou tentar de novo aqui, mano. Peraí, deixa eu vir aqui. Calma, eu vou fazer. Ah, velho. O que que eu não tô conseguindo? Mas eu consegui colocar aqui, ó. Aqui eu consegui pôr. Ah, não. Minha escada virou. Ah, mano. Ah, não. Tá aqui ainda, ó. Ó, consegui pôr aqui e aqui. Tipo, tem como, mano. Tem como. Eu acho que eu consigo fazer, velho. Lembrando, o aplicativo Kawai tá te pagando até 2.400 reais pra você convidar 15 amigos. Mano, fácil. Link do Kawai na descrição, é só você baixar o aplicativo e vincular meu código de convite a assistir vídeo lá todo dia. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Gente, esse é o aplicativo Kawai. E esse aqui já é o meu saldo no aplicativo. E o mais legal de tudo é que tá rolando uma promoção que você convida, mano, 15 amigos e ganha até 2.400 reais. Cara, não dá bobeira. Baixe Kawai. Link aí na descrição. É muito importante que você vincule meu código de convite. Pega o seu celular e baixa o Kawai. Link tá na descrição. Bora pro vídeo. Mano, olha isso aqui, galera. Ah, vai. Funciona um pouquinho, né? Se você sabe mais ou menos como que funciona assim, velho, essa proteção, comenta aí e deixa o like no vídeo pra ver os seus comentários. Mas basicamente, mano, tem sim como você fazer uma proteção só com escada. E você tem que literalmente usar, né, a bota de gelo e tudo mais, assim. E é literalmente isso aí. Ah, que droga. Eu queria saber, tipo, 100%, tá ligado? Mas não sei. Mas eu vou aprender. Vou levar pro pessoal, mano. Vou levar pro pessoal. Boa, beleza. Mateu os dois últimos aqui, pelo menos. Mas agora vamos jogar outra partida. Se você já fez uma proteção de escada, comenta aqui no meu vídeo que eu quero saber e me ensina como, porque eu tô aprendendo. E também se você já fez, me manda uma print em alguma rede social minha, no meu Instagram, sei lá, que eu vou ver, viu, mano? Então é isso. Chega de relação, galera. Vamos que vamos, então, pra próxima partida. Beleza, iniciou aqui a segunda partida. Vamos rushar agora a nossa partida. E como eu falei pra vocês, galera, é possível sim. Eu vi o cara protegendo com escada. Então tem como proteger com escada, só que eu sou muito burro e não consigo, galera. E também não tem quem me ajudar, velho. Então vocês que podem me ajudar. Comenta aí como que faz, como que você já fez. Porque, mano, é muito engraçado. Imagina, você vai na ilha de alguém e é uma proteção de escada. Tudo bem que não é uma proteção tão OP e tudo mais, só que é bem engraçado. Então sendo engraçado, mano, eu já fico OP. Então, velho, vamos aqui, vamos ganhar essa partida aqui. Ou tentar ganhar, não sei, né, velho. Não sei, não sei, não sei. A última a gente ganhou, a gente não fez nada. A gente só matou os dois últimos. Mas tudo bem. Ah, nossa, dei dois tapas, mano, maluco, velho. O cara deve ter ficado um pouquinho bravo. Eu ficaria. Tá, esse cara aqui tem espada de fogo. Então eu não gosto dele. Boa, vou morrer. Morri. Eu tenho essa espada de fogo, galera. Aliás, usem meu código GSTAR, tá? Me ajuda pra caramba. Então, quando você comprar Gcube, usa meu código. É senhor Pedro, só o S que é grande, o resto é tudo minúsculo. Então, usem meu código GSTAR, cara. Por favor, tá, tem um azul aqui, ó. É meu. Boa. Eu quero essa espada. Boa. GG, mano. Peguei a espada do maluco. O cara ali pegando os ouro e tudo mais. Eu devia ter pegado os minérios, né? Mas tudo bem. Já estamos aqui com três kills. E aqui já tem o amarelo, mano, dando um rolezinho. E aí, amarelão, beleza, velho? Tá com a armadura, né? Tá todo pimposo. Bom, beleza. Tem quatro esmeraldas, mano. Já vou lá comprar aqui um peitoral, velho. Esquece. Boa. Eu tô com o peitoral agora aqui de diamante, fi. O pai já tá como? Online. Tá. Proteção do amarelo também chata. Eles colocaram bastante madeira. Aliás, não colocaram não. Eles colocaram por cima madeira. Ah, mas é burro. Ó. Vamos perder a cama. Falei? Ah, mano. Os caras também são muito loucos, mano. A proteção que os caras fazem, tá ligado? Nada a ver. Mas tudo bem. Tá. Eu preciso de um ferro. Podia aparecer um ferro. Ferro não. Um ouro, né? Preciso de um ourinho. Aê. Agora sim, mano. Tô bem forte. Tá. Os amarelos estão aonde, mano? Tem um ali. O outro não sei onde a gente tá. Provavelmente deve estar no meio dando um rolezinho. E, cara, essa proteção com escada achei, assim, muito engraçada, né, velho? É uns bagulho muito louco. Outra parada que eu tava testando, mas, tipo assim, até um inscrito comentou. Eu vi o comentário dele e tudo mais. Só que não dá certo, galera. Que é o quê? Basicamente quebrar obsidian com uma bota de gelo. A obsidian só vira gelo quando é sua obsidian. Então, tipo assim, eu falei, ô louco, mano. Se isso realmente funcionar, eu até testei pra tentar trazer um vídeo pra vocês. Né? Esse bug, que praticamente isso é um bug. Caraca, eu não coloco bloco. Eu, tipo assim, basicamente tava testando isso, tá ligado? Mas, já vi que não fununcia muito, não. E aí, mano, beleza? Matei, será? Ah, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Ô, 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 ô. Ganhamos. Esquece, mano. Aqui, ó. Pai tá on. Ganhamos essa partida. Vamos jogar outra partida aí, né, mano? Let's go. Duas camas, seis kills. Bora que bora. E como eu tava falando, tipo, não tem como você colocar gelo na obsidian de outra pessoa. Só na sua. Por isso que tá... É, viram no meu vídeo e tal. Começaram a comentar. Mas não, só na minha obsidian eu consigo transformar em gelo, tá ligado? Bom, vamos jogar outra partida. Deixa o like, é nóis. Belezinha, galera. Começou aqui a partida. Vamos aqui, vamos então. Essa é a proteção de escada. Então, se algum inscrito souber, quiser me ajudar em vídeo e tudo mais, eu vou ficar muito feliz, cara. Ficar muito feliz que eu levei pro pessoal. Mas vamos aqui, vamos. Mas basicamente eu tô quase conseguindo ali, vai. Tava quase. Um pouquinho, assim, né? Vai. Tô zoando. Não tava, não. Bom, vamos aqui, vamos nesse maluco aqui. Calma aí. Pera aí. Matei. Boa, na minha ilha você não vai não, mano. Esse aqui eu posso morrer pra esse aqui, porque ele tá full ouro, tudo. Não vai bater ainda. Ah, tá louco? Ah, esses caras tão loucos, filho. Bom, a gente vem aqui comprar esse aqui. Eu vou comprar o quê? Também uma calça. E bora, mano. Let's go. Tá, vamos no vermelho então, que os caras tão meio folgados do vermelho. Eles, tipo assim, tão arruxando no modo dane-se. Mas, assim, o modo dane-se não funciona aqui não, meu amigo. Você tá achando que tá onde? Cadê a Tia Joana? Boa. Ah, quase que eu batei, velho. Ah, fechou. A gente precisa aqui, então, pegar os itens e tudo mais. Vamos que vamos. Mano, eu tô sem armadura, tô sem nada. Tipo, sei lá, meu time tá pegando todos os meus minérios. Pô, vamos que vamos. Eu tenho dois blocos. Legal. Tá, o amarelo é a gente. Então tá, o amarelo aqui, o cara do meu time tá bem forte. Mas eu vou tentar ruxar no vermelho. Provavelmente o vermelho agora vai proteger a cama dele e tudo mais, não sei. Pode ser que sim, né? Com obsidian. Nossa, mano. Caraca, ferrou. O maluco me viu e falou, vou colocar obsidian. Oh. Mata ele. Mata ele. Boa. Mata ele. Pronto. Boa. Pera aí. Caraca. O maluco ficou emocionado, ele quer pôr obsidian. Calma aí. Não! Se ele colocar obsidian vai ser chato de quebrar. Meu Deus. Que é a verdade, a obsidian fica no teu inventário. Tô tipo assim... Cagou tudo o rolê, ele vai colocar obsidian. Tá, eu preciso ir lá, velho. Preciso ir lá urgentemente. Tem o vermelho aqui. E aí, vermelho? Que isso, mano? Que isso? Dando uma visitinha aqui, velho? Que isso? Pelagadão. Olha! Que que é isso? Bom, eu vou comprar aqui uma armadura de ferro mesmo. Tá? Pra gente tentar ganhar. O cara tá falando proteja a cama. Maria Clara tá falando proteja a cama. Beleza, Maria Clara. Fica tranquila. Bom, beleza. O lobinho tá aqui, ó. Esse lobinho colocou obsidian pra caramba lá, mano. O maluco, tipo, me viu. Ele falou, velho, vou colocar obsidian. O Zé obsidian chegou. Bom, tudo bem. Ok, eu precisava de ouro, mano. Pra comprar agora uma picareta de diamante. Que agora a situação nossa ficou um pouco precária. Bom, tudo bem. Vamos lá no verde. Tentar quebrar alguma cama, tipo... Uma dica que eu dou pra vocês. Se não tá funcionando numa ilha, vai na outra. Vai na outra. Até funcionar. Tá ligado? Tá, ele tá com os sticks. Ah, eu odeio esse stick maldito. Cara, meu time não tá, tipo, me ajudando em praticamente nada. Tá ligado, velho? Tá complicado. Porque, tipo assim, eu preciso muito de item, velho. Meu time não ajuda a eu pegar nenhum item. Eu preciso aqui ficar forte. Forte pra rushar nesses caras. Até porque agora tem um louco ali que tá literalmente com obsidian pra caramba, velho. O cara não colocou, tipo, só 8 obsidian. Não, ele colocou 30 mil obsidian. Então agora a gente vai ter que tentar matar aquele cara. E, meu Deus. O ouro tá vindo muito devagar. Eu preciso de mais 3 ouros pra comprar uma picareta de diamante. Será que o meu time não sabe que tá todo mundo com cama e tudo mais? Que a gente tem que rushar nessa galera aí? Bom, pelo menos agora eu também comprei privilégio de ouro. Eu também comprei privilégio de foguinho, né? Então agora a gente tá mais gostosinho na partida, eu diria, né? Bom, beleza, vamos vir aqui. Beleza, matei os dois já. Pronto. Ó. É do meu time esse cara, com certeza. Tá, beleza, cara. Se eles têm coisa de diamante, a parada lá vai ficar um pouco chata. Então, pera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar isso aqui. Eu vou também comprar poção de invisibilidade. Vou tomar e vou ir. Bora. Let's go. Nossa. Esse aqui é o melhor jeito de quebrar, velho. Esquece. Pera. Boa. GGzinho. Boa, galera, vamos que vamos, mano. Quebrei aqui os caras. Ah, mano, esquece. O único que ele pode proteger com obsidia aqui é só eu, meu amigo. Aqui é eu. Vamos que vamos, mano. Boa. Salvezinho, Lobo lindo. Filha da mãe. Você encheu de obsidia, né? Bom, a gente vem aqui. Fechou. Puta, podia pegar o obsidia do cara e colocar no inventário ali, né? Mas tudo bem. Bom, beleza. E aí, verde. Beleza, mano? Vai estar um, velho. Desculpa, velho. Vai estar um. Bora, vamos pegar esse verde aqui. Combei. Falou. Vamos na ilha agora aqui do verde. Tentar quebrar eles e tudo mais. Eles têm quatro ainda vivos. Então vai ser uma coisa um pouco chata aqui, cara. Oh, ele gosta de arca e flecha. Bom, tudo bem, então. Eu vou ficar aqui e vou pensar um pouco na minha vida. Tá, eu vou comprar outro parapente. Eu vou comprar também aqui... Ai, cubo. E também eu tenho que comprar isso aqui. Beleza, galera. Porque eu vou ter que descer de um jeito assim, mano. Muito maluco, bicho. Aliás. Deixa eu ver. O dano da queda, será que vai ser grande, mano? É que o problema é que, tipo assim, acho que se eu usava a minha plataforma... Já acabou a minha visibilidade com o Google. Deixa eu ver. Não! Legal. O que se eu tomar dano, velho? Tá, dane-se, vai. Boa. Boa. Espera aí. Boa. Boa. Caraca, que tática que eu fiz. Vocês viram? Eu fiz um LG block, mano. Nossa, tô me sentindo muito emocionado agora. Tá louco? Ih, morri. Morri. Deu muito ruim. Deu muito ruim aqui na parada, velho. Bom, beleza. Vamos aqui, mano. Tá, ok. Mas eu quebrei a cama dos caras, mano. Eu fiz um LG block ali. Vocês viram, mano? Tipo, eu desci pulandinho ali. Muito bonitinho. Tá, a gente também tem que quebrar o azul, que é um inimigo ainda que tá com a cama e tudo mais. Então, acho que a gente precisa necessariamente quebrar a cama dele. Bora que bora. Pepo, não acredito. Pode acreditar, mano. Pode acreditar. Eu estou aqui, cara. Espera aí. Boa. Não. Não. Não! A cama dele tava exposta! Só falta a cama do azul, velho. Também só falta o meu time, né, time? Me ruxar junto comigo! Me ajuda, velho. Pelo amor de Deus, só eu tô quebrando cama nesse jogo. Fui quebrar o apisite, eu fui quebrado o verde. Agora eu vou quebrar agora aqui do azul, velho. Levei pro pessoal. Pelo menos no ruim o azul só tem um... Não, tem dois players, né? No ruim, isso é bom. Vamos matar esse cara aqui? Quero pegar a espada dele. Ah, legal. Tá dando muito dano em mim, velho. Ai, que galera do céu, velho. Difícil, mano. Difícil. É porque, tipo assim, quando é só eu que ruxo, é complicado. Complicado. Bora que bora. Meu Deus! Olha o verde. Nu! Jogou logo uma bala de fogo na minha ilha. Olha lá o maluco, o maluco. Que isso, meu amigo? Ah, velho. Jura? Tá, ok. Vamos que vamos então, velho. Let's go. Aqui, ó. Beleza, então, mano. Esse cara do verde é bom. É bom. O cara tem... O cara tem... O cara tem dano. Tem runa. Tem runa. A partida aqui tá difícil. Não tá uma das mais fáceis, não, velho. Tá. Só que a gente precisa se equipar. Esse cara do meu time tá quase full diamante e não tá me ajudando em nada, tá? Mas é a vida. Vamos comprar, tipo, sei lá. Vai, vai, vai. Um full iron, pelo menos, aqui. Só pra garantir. Porque aquele maluco, ele tá dando muito dano, velho. O cara do green tá dando muito dano mesmo. E é isso. Olha, gente. Tipo, quebra esse azul logo. Todo mundo fica sem cama. Não sei. Pensa andinho, galera. Tá complicado. Cara, eu vou tentar ir no azul e tentar quebrar a cama deles, tá ligado, mano? Acho que isso é uma alternativa muito boa pra gente. Opa. E aí, mano? Beleza? Calma aí. Tchau. Pronto, já era. Azul já era. Eu falei que ia voltar aqui. Boa. Calma aí. Combei, pronto. GGzinho. Tá. Azul já era. Levei. Tá, o cara é meu fã. O Biel. Que eu tava fortão ali, tá ligado? Bom, a gente vem aqui, aqui, aqui. Não consigo mais comprar parapente. Agora ferrou um pouquinho. Droga. Mas eu tenho retropectiva. Também tenho isso daqui. Fechou, galera. Tá, falta levar então três verdes. Ok. Tá. Boa. Ih, emocionou. Bora. Emocionou. Me matou de primeira. Achou que ia conseguir matar todas. Bora. Vamos que vamos. Bora, bora, bora. Tamo junto, Biel. É nóis, mano. Pode me dar ferro. Meu time não me deu ferro. O tempo todo. Aquele é o green? Não, é o yellow. Bom, beleza. Let's go. Cadê os verdes que faltam, mano? Falta levar dois ainda. Dois verdes, galera. Ah, estão tudo ali na ilha deles. Mano, essa partida aqui tá insana, velho. De verdade mesmo. Nossa, quase que eu caí no void. Tá, bora. Boa. Próximo tá aqui. Será que isso aqui tá forte? Tá nada. GG. Boa, galera. 18 kills, 3 camas. Foi acho que o top da partida. Dá o like. Se inscreve no canal. E, mano, tentei fazer a escada lá, a proteção. Se você já fez, como eu falei, comenta aí. Manda no Instagram. Sei lá, manda a foto. Quero saber como que funciona. Como que você fez. Eu quero muito fazer essa proteção de novo. E é isso aí. Dá o like. Se inscreve no canal. Baixa um cavalo aí, link na inscrição. Valeu!